Oi amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né gente. Vamos lá para mais um tutorial, bem rapidão, comprometi a vocês que eu vou fazer uma sequência de vídeos de todas as atualizações do Cinebox, né. Já fiz de três, já estou no quarto vídeo agora, mostrando a vocês como fazer o download da nova atualização, que foi lançada agora no dia 22 de abril, né. E esse modelo que eu estou trazendo para vocês é o Cinebox Maestro HD, tá bom, versão 4. Esse aqui, igual o que está aqui na foto, tá bom. Se o seu receptor for igual a esse aqui da imagem, pode dar continuidade aí ao vídeo, para fazer um download e depois fazer a atualização no seu aparelho aí, beleza. Vamos lá, vou explicar aqui a vocês como fazer o download da nova atualização. É bom lembrar aqui a vocês, gente, que inscreva-se em meu canal, viu gente. Me ajuda aí também, dá essa focinha aí, que eu quero chegar aos 100 mil inscritos, né. Meu objetivo é esse. Dê o like aí, clique em gostei, deixe um comentário para o vídeo ganhar veracidade, tá bom. Se eu estou te ajudando aí, me ajude também, beleza. Vamos lá. Olha, aí embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei esse link aqui, ó. E Cinebox aqui para você poder entrar no site e fazer o download. Quando você clicar aí no link, vai aparecer essa página aqui, ó. Da ADF, um site de propaganda. Aí vai estar aqui, ó. Por favor, espere 5 segundos. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar um pouquinho. Né, aqui o site, ó. De propaganda. Isso é normal aí, viu gente. Vamos aguardar. Pronto, tá contando aí, ó. Se passaram 5 segundos, o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui agora em cima, ó. Fechar propaganda. Lembrando que você vai ter que fazer esse procedimento no computador ou no notebook aí, viu gente. Que no final você vai ter que transferir o arquivo para o pendrive. Pronto, gente. Aí se você clicar em fechar propaganda e aparecer essa outra propaganda aqui, não é para você baixar isso aqui não, viu gente. Isso aqui não é para baixar não. Isso aqui, se você baixar isso aqui, vai dar errado. Isso é propaganda também, tá dizendo que você é o erro. O que você vai fazer aqui? Você vai fechar aqui em X, ó. Olha, fecha. Aí agora, de novo, fechar propaganda. Clica mais uma vez. Pronto, aí eu vou ver nesse site aqui, ó. Direcionar isso aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar agora em Clique de Slink. Opa. Acabou voltando de novo aqui, ó. Aí eu fecho. Vou voltar aqui, ó. Demorei muito. Vou colocar aqui novamente. Pronto. Por favor, espere 5 segundos. Vamos aguardar aqui. Porque eu demorei muito lá. É falando demais. Vamos voltar aqui, ó. Fechar propaganda. Mais uma vez. Pronto. Agora, Clique de Slink. Clica. Clicou. Isso. Agora você foi direcionado ao site do Mediafile, né? Que é justamente o objetivo na qual eu queria, onde eu queria chegar. Pronto. Chegou aqui, ó. Vai estar aqui nessa base aqui verde. Com o nome aqui, download. Né? O tamanho do arquivo é 48.9 MB. Você vai clicar em cima. Clica. Pronto. Clicou em cima. Automaticamente, ó. Aí vem pra cá. Vou fazer um download. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Vamos aguardar, né? Vai depender da sua internet aí. Se é rápido ou não pra baixar. Pronto, gente. Terminou de fazer o download. Muito fácil. Você vai clicar agora no lado direito do mouse. Tá bom? Mostrar na parte com o lado esquerdo agora pra selecionar. Aí, ó. Foi direcionado aqui ao download aqui, ó. Ao arquivo. O que você vai fazer aqui agora? Lado direito do mouse novamente. Lado esquerdo pra selecionar, copiar. Beleza? Copia. Agora em computador. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar um pendrive atrás do seu computador aí. Tá bom? Nas entradas USB ou senão no seu notebook, né? E você vai ter que limpar aqui. Formatar esse pendrive. Senão vai dar errado na hora que você fazer a configuração. Atualização do seu receptor. O que você vai fazer pra formatar? Você vai clicar no lado direito do mouse. Né? Formatar. Aqui, ó. Formatação rápida tá selecionado já. FAT32 padrão, né? O que você vai fazer aqui? Já tá tudo selecionado. Só vou colocar aqui iniciar. Iniciar. OK. Vamos aguardar. Tá fazendo a formatação. Né? Aguardar. Olha aí. Você vai clicar agora em OK. Beleza? Muito fácil aí. Clica aqui em fechar, né? Vai dar dois cliques aqui em cima do pendrive. Lá direito do mouse. E colar com o lado esquerdo pra selecionar. Pronto. Já tá começando a transferir aí. Tudo o arquivo que a gente baixou para o pendrive. Agora o próximo passo é você ir na televisão aí e fazer a atualização. A configuração. É bom dar o reset aí, né? Antes de fazer a atualização. Apaga logo tudo. E qualquer dúvida aí você procura aí outros tutoriais ensinando como fazer a atualização. Tá bom? E é só isso aí, gente. Mais uma vez aí ajudando vocês, né? A galera aí do YouTube, né? Porque tem dificuldade de baixar a nova atualização, né? Espero ter ajudado vocês aí mais uma vez, né? Já que eu tô aqui ajudando vocês mais uma vez. Inscreva-se em meu canal, né? Vamos ver se eu consigo aí o objetivo de 100 mil inscritos, né? Clique em gostei. Faça algum comentário aí se você conseguir ou tiver alguma dúvida. Tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra isso. Ajudar vocês. Beleza? Fique com Deus, gente. E até a próxima. Um forte abraço.